Um pouquinho de esboço para respirar, mas isso é normal, o gesto é aceitado. A gente ouve e deduziu uma medicação, uma das medicações que estavam sendo dada com um monte de convulsivante para ele, para ele não saber se ele ficava mais acordadinho, mais ativo. Hoje ele já está mais ativo. E ele se meteu bem. Não funcionou, não teve nada de intercorrência. Ele está aguardando os diâmpicos, ele vai fazer um ultrassom, que provavelmente vai ser feito hoje. O ultrassom da cabecinha mesmo e vai fazer também o tricéptico, para que a gente veja o nome da cerebrais dele. O que acontece? O Enzo teve uma nota de nascimento de baixa, que a gente chama de águas. A dele, no quinto minuto, foi seis. Quando acontece que essa nota está abaixo do sete, no quinto minuto, a gente considera que faltou oxigênio. Faltou oxigênio para ele. Então, agora a gente tem que fazer exames para ver se ficou alguma coisa, alguma lesão. Essa falta de oxigênio, ela explica as conduções dele. Provavelmente foi por causa disso. A gente fez exames de sangue nele. Meu pezinho, papai, meu pezinho, meu pezinho. E aí, a gente não consegue quantificar pela diferença dessas enzimas. A gente sabe que quando falta de exigênio, elas ficam altas, mas a gente não sabe dizer que quando está 4 mil, é pior do que quando está 3 mil, isso a gente não consegue dizer. Os exames, a gente não tem o que vão dizer pra gente. Tá bom?